Ah, eu não acredito que não tinha os meus frangos fritos aqui, eu queria comer perna de galinha e asa de galinha fritas, mas não tinha, peraí, 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 cadê meu quadriciclo? Ah, não acredito, que droga, roubaram também, o meu quadriciclo tudo tá dando errado aqui na minha vida, ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no Burger Shot pra ver se eu encontro hambúrgueres de frango frito, ai, cadê meu quadriciclo? Ah, hoje nós vamos testar o robô gigante do Patrulha Canina aqui no GTA V, tava aqui andando de boa galera, aqui na cidade e tal, caminhando depois da escola né, porque agora voltou a aula presencial, eita, o que é isso aqui? Eita caramba, não acredito, é o quadriciclo do Rider do Patrulha Canina, ele é muito igual, ele é irado, olha isso, eu consigo dirigir ele, galera, olha só que quadriciclo irado, Eu quero que vocês deixem uma nota aí nos comentários de 0 a 10 pro meu novo quadriciclo do Rider do Patrulha Canina, eu achei muito legal esse quadriciclo, mas por que será que ele tava ali no meio do nada? Será que alguém roubou e deixou ali? Ai, que doideira, eu só sei que eu achei esse quadriciclo incrível, cara, mas, hum, será que o Rider tá bem? Será que aconteceu alguma coisa com os cachorros? Ai, era melhor eu ligar pra ele pra ver o que que tá rolando né galera? Ou talvez eu esbarrar com ele aqui na cidade mesmo, ou, hum, ai, a delegacia é ali, talvez eu possa deixar o quadriciclo lá, ah, mas se bem que esse quadriciclo é tão legal, eu queria só dar uma voltinha com ele por aqui, Mas antes eu vou passar aqui no drive-thru do Burger Shot pra comprar um hamburguinho, aqui na janela, opa, drive-thru tá funcionando hoje minha tia, e parece que o drive-thru hoje tá fechado galera, vou ter que ir lá dentro, nossa senhora! Ah, que raiva, como que não tem meu hambúrguer de frango? Não, Rider, Rider, calma, Rider, calma, Rider, calma! Pera aí, o que é isso? Meu quadriciclo, garoto! Seu quadriciclo nada, ele é o meu quadriciclo! É meu sim, eu fui comprar frango frito! Sai dele! Ah, é meu quadriciclo! Como assim? Não tem meu hambúrguer de si! Rider, olha só, eu acho que você tá muito nervoso, eu não encontrei esse quadriciclo! Eita, galera! O Rider tá dando um piripaque! Levanta aí, Rider! Ai, eu estou muito bravo porque não tenho as comidas que eu quero nos lugares em que eu vou! Ai, mas você não pode ficar descontando nas pessoas assim, atirando nos restaurantes e fazendo besteira, Rider! Você vai me pedir isso, é? Você vai me pedir isso? Não, 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 calma, calma, não faz nada comigo! Ah, olha o que eu faço! Meu Deus, para com isso, Rider! Ah, então me bate! Olha só, eu quero saber, o que você tava fazendo por aí? Você tá de boa na cidade? Cadê os cachorros? Como é que tá a vida? Sabe o que acontece quando eu fico nervoso? O que acontece, Rider? Ah, começa a fazer esse cachorro em volta de mim! Meu Deus, o Rider, ele tem um poder de spawnar cachorros com shotgun na mão? Que isso, que doideira, galera! Tá, mas esses cachorros aqui não são nem um pouco parecidos com os cachorros do Patrulha, parece que são cachorros do próprio GTA! Mas beleza, Rider, o que que você tava querendo por aqui mesmo? Comer um hambúrguer? Comer um hambúrguer de peito de frango, mas não tem nessa porcaria, eles só fazem carne bovina! E eu tô um pouco quanto nervoso! Ah, entendi! Bom, eu vou embora, eu vou deixar você por aí... Eu tenho uma coisa pra te apresentar, pra ver se você me devolve o meu quadriciclo! Eu não vou te devolver o teu quadriciclo, ele é a coisa mais legal que eu já ganhei na minha vida! É uma coisa mais legal! Você já ouviu falar de um robô assim, meio grande? Robô? É, o robô da Patrulha Canina! O Arnold? Isso, o Arnold Schwarzenegger! Caraca! Eu já ouvi falar assim, mas por quê? Pega a bolinha, pega! Burro, esses cachorros são meio burros! Porque, então, eu tenho um protótipo dele ali atrás, talvez eu possa te dar ele e você pode me devolver o meu quadro em qualquer quadro! É, tá, vai ser complicado eu te devolver o quadriciclo, eu prefiro o quadriciclo do que o robô, eu acho, mas... Tá, vai lá pegar e traz ele aqui que eu quero ver, eu quero dar uma olhada como é que ele é! Tá, espera aí, espera aí! Tá, galera, que incrível! O Ryder, ele vai pegar o robô Arnold pra gente testar aqui no GTA e isso vai ser muito legal, porque ele é muito poderoso e muito forte! Com ele, a gente vai poder usar os superpoderes, pular por aí, pular pra tudo quanto é lado, destruir tudo e... É, até que destruir tudo nem é tão legal assim, mas esse quadriciclo, apesar de não ser tão rápido quanto eu imaginava, ele é muito legal! Eita, os cachorros aqui, cuidado aí, cachorrinho! Ele é muito legal, galera, ele é muito bonito, eu acho que é o quadriciclo mais bonito que eu já vi em toda a minha vida! E ele é elétrico, ou seja, não polui o meio ambiente, né? Isso daí é legal, mano! Olha só como é que esse quadriciclo é muito legal, mano! Ó, eu pedi pra vocês darem uma nota pra ele de 0 a 10, mas eu já vou adiantando a minha nota! A minha nota pra esse quadriciclo no Patrulha Canina é 10, pessoal! Muito legal esse veículo aqui, é um dos veículos preferidos meus agora aqui no GTA V! E bora esperar esse doido do Ryder pra ver o que ele vai trazer pra gente! Ah, seu robô, você vai dar... Seja obediente e vire amigo do garoto, porque eu quero meu quadriciclo de volta, tá bom, robô? Senão vai levar uma balaça na testa, vai levar uma balaça, vamos lá, robô, vamos lá! Eita, pega, já não tô aguentando mais de... Ah, vem, 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 vem! Operação do CSI, operação, 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 FB, FB, FB! Uou! Olha que robô irado, pessoal, é o robô Harold! É o robô Edge, não, é Harold mesmo! De verdade, mano, eu consigo entrar e, tipo, usar a armadura dele, alguma coisa assim? Ó, você só pode entrar nele depois que eu sair daqui com o meu quadriciclo! Hum, será que você... O quadriciclo é meu? Não sei nem o que eu tô negociando com você! É porque ele é um vilão, você não quer ficar com ele, ele tá me dando! É, peraí, peraí, ele é um vilão? É! Errou! Toma aqui, Ryder, beleza, olha só, traz o jeito então! Eu não quero ficar com o robô e você vai ficar com o quadriciclo, pode ir lá, seu idiota! Eu, 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 o quê? O quê? Vai lá, vai, o que ele tá fazendo? Tá consertando ele? Pronto, consertei, consertei, peraí, pronto, consertaram, consertaram, garoto, muito obrigado! Deus te ajude e cuidado com esse robô, hein! Beleza, valeu, mano! Não! Não! Vai, seu trouxa! Droga, beleza, robô! Bom, é, eu acho que dá pra eu me transformar em você, entrar, né, na sua armadura e virar o robô Harold aqui no GTA! Mas pra isso, eu vou precisar que a galera que esteja assistindo o vídeo, deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito! Então, geral, agora, dando like, 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 uooooooouuuu! Olá, tudo bem, garoto? A consciência dele tá falando comigo! Tudo bem, e aí, robô? A consciência é o intelecto! Que loucura, galera! O intelecto do robô Harold tá falando comigo! Cuidado, Carl! Cuidado, Carl! E agora, eu quero testar os poderes dele! Vamos tentar pegar esse carro emprestado! Ei, senhor, me dá licença, por favor! Não, não, não quero fazer isso! Eu sou do mal! Uuuu! Olha só, pessoal, agora que nós nos transformamos no robô Harold, a gente vai tentar transformar o robô... Querida, esquerda! E testar os seus super poderes aqui no GTA! Tranquilo? Mas isso não é uma tarefa fácil, porque pra gente descobrir qual que é o... Na verdade, deve ser só perguntar pra ele! Calma aí, deixa eu estacionar aqui, beleza! Perguntar o quê? Ô, consciência do robô, como eu faço pra gente virar um robô gigante? Você tem que... esfregar a lâmpada mágica! Lâmpada mágica? Aham! Mas que droga! Como é que... onde é que eu vou achar a lâmpada mágica aqui? Não tem nenhuma outra forma, não, robô? Na verdade, tem outra forma! Você vai ter que encontrar o cachorro santo! O cachorro santo? E ele faz assim, ó... Beleza, beleza! Galera, então a gente agora vai ter que ir na missão... Encontrar o cachorro santo, pra gente conseguir transformar o Harold em um robô gigante! Então, aonde que eu posso encontrar essa bosta desse cachorro? Eu vou lá na praça, e lá na praça deve ter um cachorro desse, com certeza! Lá na praça vai ter um cachorro santo, mano! Eu tenho certeza absoluta! Enquanto isso, eu já tô indo pra lá... Eu espero que não demore pra gente chegar lá, né, mano? Porque a gente chegando, o cachorro santo vai estar lá... E vai ser muito legal, porque a gente vai poder virar o robô Harold gigantesco! E a gente vai poder destruir a cidade aqui! É claro que a gente não vai destruir, porque a gente não é malvado, né, Harold? É, o Harold tá um pouco tímido... Bom, eu vou estacionar aqui... Tamo na praça já... E cadê a bosta do robô sagrado, velho? Quer dizer, do cachorro... Tá, galera, bora procurar agora o cachorro sagrado aqui, velho... Se vocês encontrarem antes de mim, eu quero que comentem embaixo, beleza? Tia, olha só, você viu algum robô... Que isso? Que ignorância! Olha ele aqui, velho! Ai, me achou... É um robô... É um cachorro sagrado, galera! Legal, agora pra gente se transformar no Harold gigantesco é só a gente chutar ele! Vai, vai, galera! Tô me transformando! Uhul! Eu me transformei, galera! Que loucura, mas eu não tô vendo nada, só o meu pé... Deixa eu ativar meu drone aqui, beleza? Nossa, olha isso, galera! Eu tô vendo como o drone que saiu de dentro do nosso robô, galera! E finalmente nós conseguimos nos transformar no robô Harold gigante aqui no GTA V! Que isso, galera? Alguma coisa aconteceu ali... Mas olha só, esse aqui é o robô Harold gigante! Eu espero que vocês tenham curtido! Deixa o like e até a próxima! Fui!